Mário Frias repercute Roda Viva com Wagner Moura e volta a atacar Baiano, sujeito patético. O secretário de Cultura, Mário Frias, usou suas redes sociais no início da tarde desta terça-feira 2 para repercutir a participação do ator e diretor Wagner Moura no programa Roda Viva, da TV Cultura, e rebater, em especial, uma fala do Baiano durante a entrevista exibida na noite da última segunda-feira 1º. Moura citou Frias ao dizer que não comentaria a fala do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, sobre seu filme, Marighella. A obra trata sobre os últimos anos de vida do político, escritor e militante comunista Carlos Marighella, 1911 a 1969, bem como sua participação na guerrilha urbana durante a ditadura civil-militar brasileira, 1964 a 1985. Não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo, nem desse cara, aquele outro cara da Secretaria de Cultura. Não vou comentar porque não respeito, disse, fazendo referência indireta também ao ex-ator que dias atrás o chamou de, psicopata, por ter realizado o projeto. Somos dois então. Não sinto nada além de desprezo por esse sujeito patético que bate palma pra bandido, escreveu. Marighella, estreia nos cinemas na próxima quinta-feira 4. Inscreva-se no canal no YouTube. Marighella, estreia nos cinemas no YouTube.